O Brasil se redemocratizou nos anos 80 e depois de mais de 30 anos, a quantas anda e como anda a democracia brasileira? Para falar deste e outros assuntos, da realidade do país hoje, nós convidamos o diretor executivo da Organização Não-Governamental Transparência Brasil, Cláudio Weber Abramo. Cláudio, boa tarde, bem-vindo uma vez mais. Boa tarde, é um prazer falar com você. Se eu pensar em mais de 30 anos da tão sonhada redemocratização do país, que evidentemente foi uma conquista, na sua análise, qual é o nível de democracia, de vida e vivência democrática que nós temos hoje no país? Olha, é uma pergunta ampla, mas eu acho baixo. Acho que a democracia brasileira é muito deficiente, sob o ponto de vista de se atingir os resultados sociais que se espera de um regime como esse, que tem esse nome. Sob o ponto de vista das instituições democráticas, a situação é abaixo da crítica, eu diria, no Brasil. Você tem um judiciário que não funciona, e que ele só funciona para quem tem dinheiro para pagar advogado, que para o resto não funciona. E a relação entre o legislativo e o executivo, que é fundamental para o funcionamento de uma democracia, ela é completamente dominada pela vontade do executivo. E como isso se dá? Isso, no meu entender, configura uma verdadeira crise institucional. Você tem um poder, que é o legislativo, que não exerce sua função. Por que que não? Bom, isso funciona da seguinte maneira. No Brasil, o chefe do executivo, como aliás qualquer pessoa que ocupe função elevada, como ministros do STF ou deputados, pode nomear uma quantidade não limitada de pessoas para ocupar cargo na administração. Então, o governador, o prefeito, o presidente da república, não pode nomear uma montanha de gente, livremente, não tem grande limitação. para ocupar funções de gestão do Estado, para gerir o Estado. Então, o que é que faz o sujeito que é eleito? A primeira coisa que ele faz, ele chama os partidos, põe ali em volta, diz assim, olha, eu quero o apoio de vocês e em troca eu te dou esse ministério, aquela secretaria, essa subprefeitura. O que que o governante quer em troca disso? Esse loteamento, ele loteia a administração entre os partidos. O que que ele quer em troca? Ele quer que o legislativo aprove o que seja do interesse do governo e quer fundamentalmente que o legislativo não cumpra o seu papel fundamental. O papel fundamental do legislativo, apesar do nome, não é legislar. O papel fundamental do legislativo é fiscalizar o executivo. Então, o governante não quer que o legislativo o fiscalize. Como ele compra os partidos políticos através da distribuição de cargos, ele consegue isso. O legislativo, então, não fiscaliza o executivo e não cumpre sua função. As pessoas percebem isso, não talvez diretamente, mas percebem pelos maus efeitos que decorrem dessa relação muito viciada entre o legislativo e o executivo, que se reflete no quê? No fato de que no Brasil os serviços públicos são de péssima qualidade e não existe uma sistemática busca de soluções para esse tipo de coisa. As legislações que são necessárias para tornar o Estado mais eficiente não passam, não são sequer apresentadas. As malfeitorias, muitíssimas, que ocorrem no Estado brasileiro, o legislativo em geral é cúmplice delas, está sempre no centro. A gente fica com a impressão que a política brasileira é tomada por meliantes. Você pega o noticiário político brasileiro, é noticiário de página policial. Fala-se pouquíssimo de política, pouquíssimo de ideologia, pouquíssimo de ideias. E se fala de que deputado recebeu dinheiro de doleiro, intermediou negócios de não sei que empresa, é disso que se fala. A situação é de criminalidade no legislativo, que é uma coisa que a Transferência Brasil exibiu quando lançou em 2006 um projeto nosso chamado Excelências, que tratava disso, em outras coisas. Esse é do prêmio S, inclusive, com colaboração à imprensa. Exatamente, em 2006. A gente mostrou que entre 50% e 60% dos deputados federais e dos senadores têm algum problema na justiça. E não é coisa besta. Não, é peculato, são crimes contra a administração pública, compra de votos, esse tipo de coisa. Ou agente público com crimes contra a administração pública. Então, hoje, em 2014, é um pouquinho superior a 50% essa porcentagem de gente implicada. Isso aí é o mais baixo que chegaram, porque às vezes chega a mais de 60%. Existem algumas assembleias legislativas estaduais aí, em que mais de 70% dos deputados estaduais estão nessa situação. Então, é óbvio que as pessoas não vão ter confiança nesse tipo de instituição. Mas se eu tenho um executivo que loteia comprando o apoio parlamentar no legislativo, na Câmara, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara dos Vereadores, ou seja, no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, por que que normalmente o mal avaliado é só o Congresso que se vendeu e o Poder Executivo que comprou acaba sendo mais bem avaliado, apesar da coisa estar tão às-claras, como você disse? É porque não estão às-claras. Porque essa ponte não é feita pelo eleitor. Aparece o vendido, mas não o comprador. O comprador, sim. Aparece, enfim, para os tais formadores de opinião, as pessoas que têm um pouco mais de noção a respeito de como o Estado funciona, sabem que são assim. Agora, o eleitor, de modo geral, não. Um dos motivos para isso é o seguinte, numa eleição, por exemplo, é o lugar ideal para você discutir esse tipo de coisa. Por exemplo, como é que está funcionando, não está funcionando e por que que não. Agora, o sujeito que está aqui na oposição, por exemplo, ele não tem nenhuma espécie de estímulo nem justificativo aos seus próprios olhos de abordar esse tipo de questão com o seu oponente. Por quê? Porque ele faz exatamente a mesma coisa. Esse fenômeno de loteamento acontece com todos os partidos. Todos, todos, todos. Então, digamos que você tem aqui, nas eleições presidenciais, Dona Dilma Rousseff de um lado e alguém lá do outro lado, Aécio Neves, ou seja, quem for. Aí, você acha que o seu Aécio Neves, ou o seu Campos, vai chegar para a Dilma Rousseff e falar, mas a senhora loteou o Estado? Aí ela vai responder, mas o senhor também. Onde estava? Porque, claro, eles fazem todos a mesma coisa. Isso é um problema da democracia brasileira, que pode ter nascido torta ou com defeito de origem? Ou isso é um problema da democracia como um todo e aí nós só pagamos o preço dela ser jovem nessa volta da democracia brasileira dos anos 80 para cá, como eu disse logo na abertura? Não, isso é um problema das democracias mais jovens, né? Dos países latino-americanos, na África, no centro da Ásia, esse tipo de coisa, mas é universal. Agora, não é um problema das democracias em geral, porque nas democracias em geral, nos países desenvolvidos, por exemplo, não existe esse poder de nomear pessoas. Uma das primeiras medidas que qualquer instituição internacional voltada, que tem preocupações com a eficiência dos Estados, dos governos, uma das primeiras preocupações é reduzir o número de indicações políticas. Isso é uma primeira, está lá na primeira da lista, sim. Por quê? Porque isso, além de provocar esse problema institucional, causa ineficiência do Estado, causa ineficiência na prestação dos serviços. Porque quem está lá mandando, gerenciando, é gente que não tem em vista o interesse público, tem em vista o interesse partidário. Ele é um representante do partido. Então, o que ele vai fazer ali? Ele vai perseguir os interesses do partido, não nosso, não do público. E é um gerador de corrupção absurdo, como os jornais nossos todos os dias. Essa é a ocupação de ministério por um partido. Por que um partido quer um ministério? Bom, muito bem. Normalmente é para tocar um programa naquela área. Ou por que um sujeito quer, por que um partido quer... Agora, por que um partido quereria dominar o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT? Para quê? Por que o PMDB, tipicamente, que é o partido que sempre gosta desse lugar aí, quer esse caso? Será que existe lá no programa do PMDB alguma coisa ideologicamente espetacular a respeito de transportes? Claramente não, né? Os escândalos mostram que não. Por que um partido quer uma subprefeitura? O que um partido político faz com uma subprefeitura de uma cidade? O que é que ele faz com aquilo? É um órgão gestor, né? É um órgão gestor. É claro, tem que gerir a cidade. Tem que saber se tem buraco na rua, se não sei o quê, se tem luz, se não tem... Luz não é coisa da prefeitura, mas enfim. Os serviços municipais. Não, eles não existem para isso. Existem para perseguir os interesses políticos, aí no caso do PMDB, dos vereadores. Para isso que existe. Te dá uma sensação hoje, olhando para a realidade brasileira. Há um questionamento muito grande, por exemplo, de o quanto que as pessoas estão se envolvendo hoje. Na verdade, eu antecedo essa pergunta com outro questionamento. Qual é a relação que você vê hoje, e você tem acompanhado isso há muito tempo, da relação da imprensa com o poder? A imprensa convencional, a conhecida, porque agora eu tenho um outro fenômeno chamado redes sociais, que de alguma forma isso também se publica, se comunica, talvez com uma velocidade até maior. Qual é a relação hoje, primeiramente, da imprensa tradicional com o poder? Houve avanços, houve mais vigilância. O que você chama de imprensa tradicional? Os jornais, a televisão, rádios, enfim. Bom, olha, os meios de comunicação no Brasil, e quando eu falo de meios de comunicação no Brasil, eu não estou falando do Estadão, da Folha, do Globo ou da Rede Globo, apenas. Estou falando dos meios de comunicação em geral, que estão aí espalhados por um país que tem 220 milhões de habitantes, 26 estados e tal e coisa, enorme, estão na mão de quem? Estão na mão dos políticos. Em grande parte do país, as plutocracias políticas, Sarney, Collor, esse tipo de gente aí, são os czares da comunicação nos seus estados. E isso aí chega até o município. Quem é que é dono de rádio em municípios brasileiros? Tem milhares de rádios, né? Quem é o dono do rádio? Ou é o papagaio da mulher do prefeito, ou é o adversário dele, em geral. É claro que tem alguma coisa independente, mas é muito menos. Então, se você pegar outra vez no Congresso Nacional, você vai ver que uma grande parte dos parlamentares são detentores de concessão de rádio e TV. Você não pode esperar a independência desses órgãos. Não vai acontecer. Eles existem para satisfazer os interesses que podem ser empresariais ou políticos, ou ambos desses caras. Você tem também um mecanismo que é mortífero e que já foi objeto de críticas e de tentativas de alteração, inclusive nossas um pouco subsidiariamente, que é essa liberdade que os governos têm de fazer propaganda. Faz propaganda. O governo está lá, aparece um solzinho, pessoas andando, felizes, sorrindo e tal. Não é comunicação de fatos ou de necessidade de mobilização da população por causa de, sei lá, campanha de vacinação. Não, não é isso. É fazer propaganda dele mesmo. Isso se você for à França, se alguém fizer isso, o cara cai do governo no primeiro dia. Sem dúvida. Não acontece isso. O que os governos fazem com isso? Eles compram o apoio desses veículos por meio da colocação de anúncios. Notoriamente, todos os governos fazem isso. Não é só o PT, não. O PSDB faz isso aqui em São Paulo. O PSB, com certeza, faz isso lá onde quiser que esteja no poder. Fazem isso. Eles compram o apoio daquela rádio local que tem uma extensão, tem uma cobertura local, está certo? Mas é dessas coberturas locais que se fazem os apoios mais amplos. Então, os governos compram isso. Agora, se nós, então, concessão de rádio e TV, se não for de emissora, então elas são repetidoras das outras emissoras e coisas desse tipo, mas elas têm muito esse comprometimento no plano local. Vamos ver a imprensa escrita. A imprensa escrita, de acordo com a Associação Nacional dos Jornais, que é a Associação dos Donos dos Jornais, tem cerca de 820 jornais de ar no Brasil. Não estou contando aí veículo gratuito. Não. São 820 empresas jornalísticas agindo por aí. Então, elas incluem essas instituições que eu já mencionei, o Globo, o Estado, Folha, mas também incluem lá o Democrata de Xiririca da Serra. Agora, aí eu faço um pequeno corte. Como é que é a distribuição de riqueza no Brasil entre os municípios? Você vai ver daqui a pouco qual é a relação que eu vou estabelecer aí. De acordo com a Secretaria do Tesouro do Ministério da Fazenda, cerca de 80% dos municípios brasileiros, dos 5.653 municípios brasileiros, 80% deles dependem de repasses de dinheiro que vêm da União ou dos Estados, aos quais eles pertencem. E desses 80%, metade, mais ou menos, o que dá mais de 40% dos municípios brasileiros, dependem desses repasses em mais de 90% dos seus orçamentos. O que quer dizer isso? Quer dizer que cerca de, digamos, 40% dos municípios brasileiros não produzem economicamente o suficiente para sobreviverem. Eles precisam, eles precisam, assim, em proporção brutal, 90%. Eles não são nem de longe autossustentáveis. Mas nem de longe. Eles tendem 90% do dinheiro que eles têm para o seu orçamento vem de fora. Não é gerado localmente. O que quer ser gerado localmente? Produz-se ISS, IPTU, outras taxas municipais. Não. E por que não produz? Porque não tem criação de riqueza. Não tem nada lá. Não tem atividade econômica. Não tem atividade econômica. Aí você chega e pega esses tais 820 jornais e os tais rádios também. Onde eles estão? Eles não estão no Rio de Janeiro ou São Paulo. Elas estão majoritariamente nesses 40% de municípios aí. Pelo menos 40% deles estão ali. Agora, um jornal depende, ele não existe por benemerência. O jornal existe porque o dono do jornal quer fazer dinheiro com aquilo. Como é que o dono do jornal faz dinheiro com o jornal? É com anúncio. Não é com assinatura, compra na banca. Isso aí não paga nem a tinta da primeira página. O que um jornal vive é de publicidade. Agora, você pega num lugar em que não tem atividade econômica. Se não tem atividade econômica, não tem contradição capital e trabalho. Não tem nem capital nem trabalho. Não tem contradição política. Não tem a tal da sociedade civil organizada. Porque todo mundo depende da prefeitura, vai ter organizada para quê? Isso não existe. E tem lá um jornal. E tem anúncio. Anúncio de quem? Anúncio da prefeitura e anúncio do governo do estado. Então, esses 820 jornais brasileiros, eles são, em sua vasta maioria, eles não servem para informar a população, que é a função fundamental de um jornal. Eles existem para suportar a plutocracia política local. É por isso que eles existem. Então, a imprensa brasileira é muito débil. A moral da história é que a imprensa brasileira é débil. É débil na sua inserção social geral. Ela não é débil no que diz respeito à influência que tem sobre aqueles que detêm o poder. Que somos nós, está certo? Nós, eu, você, são os tais formadores de opinião, a gente que está na política, a gente que tem influência. Aliás, corria na Transparência Brasil uma piada, anos atrás, que era assim, que a gente podia montar, como a Transparência Brasil fala com formadores de opinião, que era formar uma associação brasileira de formadores de opinião que ficam falando uns com os outros. Bom, enfim. Mas tem influência, né? O Globo, Estadão, Folha, o Zero Hora, esse tipo de jornal, né? O Povo, lá em Fortaleza e outros jornais que são mais independentes, eles têm influência sobre esse círculo. Então, alguma coisa que sai nesses jornais tem repercussão e pode levar a alguma espécie de consequência política, né? Mas isso é exceção, isso não é a regra. E quando você inclui nesse emaranhado brasileiro as redes sociais, que tem de dois tipos. As autênticas, porque alguém assume, eu tenho lá um perfil no Facebook, no Twitter, ou eu tenho um blog dentro da internet. E as pagas, ou seja, as apócrifas, de algum jeito. Mas elas, de alguma forma, elas chegam a alguém. E dependendo da forma como são apresentadas, convencem, a mentirosa convence mais do que a verdadeira. Porque, claro, o sensacionalismo tem um poder sobre o ser humano que isso já é objeto de estudo de comunicadores há muito tempo, de especialistas em comunicação. Quando eu coloco esse agregador poderoso hoje, que é até capaz de imobilizar pessoas fisicamente, imaginava-se que não faria, você vê um país com mais potencial de absorver a democracia, de estabelecer-se democraticamente, ou nós temos as duas coisas ao mesmo tempo, sabe-se lá o que vai acontecer? Olha, redes sociais são um mecanismo de transmissão de informação, certo? Como são os jornais. Então, se você contrapuser uma coisa à outra, você tem uma característica óbvia, que distingue uma coisa da outra, um jornal, uma rádio, uma televisão, de um troço que acontece na internet qualquer com rede social, que é a organização. Não tem organização nessas redes sociais. Eu acho que quanto mais rede social tem, menos inteligência tem. Rede social é uma coisa que não tem inteligência. Então, eu não acho que tenha valor na disseminação de informação que seja relevante para as pessoas. Eu não acho isso. Eu acho que a rede social é um atraso de vida, sobre esse ponto de vista. Não estou dizendo que ele não deveria existir, chegar lá, baixar o decreto, não existe. Não. Eu simplesmente digo que ninguém se informa com rede social, realmente. É só uma besteira. Agora, eu enxergo a utilidade de redes sociais para coisas muito pontuais. Ah, está faltando água aqui no meu bairro. Vamos encher o saco do governo e botar aqui tweets, não sei o que que ponham, para chatear o prefeito para que tenha água aqui na minha rua. Ou, vamos reclamar sobre não sei o que que esteja acontecendo hoje, ali no Vair do Angabaú. Não sei. Mas essas coisas que são localizadas. Ou seja, mecanismos de pressão. De pressão. Automático ali. Mas de pressão motivada por alguma coisa que seja do dia a dia, digamos. Está bom? Que seja algo pequeno. Algo que não exija reflexão. Reflexão não é exatamente a coisa que você vai encontrar em rede social. É impossível discutir, seja o que for, num lugar desses. Porque uma discussão supõe organização. Mas uma discussão é uma coisa que tem ordem. Primeiro fala você, aí eu respondo, aí você replica, e assim vamos. E tem mais gente. É algo organizado. Coisas que o meio de comunicação tem por excelência. Eles têm edição. Edição faz isso. Na rede social não tem edição. Não vale qualquer coisa. Qualquer idiota pode dizer o que quiser ali. Então, como numa organização, não há possibilidade de as ideias se ordenarem. Agora, nisso tudo entra um outro aspecto que é característico da política brasileira. É um problema que afeta outros países também, crescentemente, que é o seguinte. Se a gente olhar para uma eleição presidencial no Brasil, a última eleição presidencial, que contrapunha a Dilma Rousseff e o José Serra, no segundo turno. O que é que se discutia? Discutia se o sujeito acredita em seres incorpóreos, se é negócio de aborto. Questões dessa natureza. Que são questões pessoais, são questões individuais. São coisas que fecham muito em cima das crenças das pessoas ou de como elas querem viver as suas vidas no particular. Ninguém jamais falou nessa campanha, como também não tinha falado na anterior e não vai acontecer na próxima, de assuntos que digam respeito a algo que é central na eleição presidencial em qualquer país decente, que é a ideologia. Isso não tem. Se a gente não chega lá, olha, eu vou aumentar... Que é o balizador da decisão daquele que foi eleito. Que é o presidente. Onde eu posso, pelo menos, me inspirar que ele vai tomar decisão A, B ou C baseado... De acordo com meus interesses, né? Interesses amplos. Claro. Você pega um país que é tão pouco ideologizado quanto os Estados Unidos, se a gente olha de fora, nesse país não tem ideologia, é tudo igual, né? Não, mas tem. Aparece lá o Barack Obama contra o seu aniversário, que eu nem me lembro mais quem é, quem foi. O que que eles discutem? Qual é o papel do Estado? Quanto o Estado vai destinar como subsídio às camadas mais pobres da população? O que significa você tirar dinheiro de impostos, de aplicação sobre desenvolvimento que interessa às grandes empresas, para transferir para as populações de renda mais baixa. Esse tipo de coisa era o essencial da eleição. Você pega uma eleição na França, na Grã-Bretanha, na Alemanha, é nisso que centra. Tendências ideológicas do partido que assumirá o poder, ou do candidato que assumirá o poder. Aqui no Brasil, esse assunto não tem. E se sabe as posições com relação ao meio ambiente, com relação à política internacional, com relação à economia, há dentro daquele partido uma lógica preponderante. Há uma lógica preponderante. Claro que o mundo muda e as pessoas vão levando em conta, mas há pelo menos onde se basear. Ah, você tem ali, aquele partido é não sei o quê, tal coisa. Hoje isso não tem clareza, isso hoje no Brasil? Ah, claro que não. Nem nos candidatos, nem nos partidos? Não, não tem ninguém, tem. Conforme eu vejo, é claro que isso é uma questão muito colorida pela minha própria opinião, como eu vejo a política e como ela deveria ser. Outros dirão o contrário, talvez, diferentemente. Porém, no Brasil não existe esquerda. Quer dizer, dizer que o PT é um partido de esquerda é uma brincadeira. É uma maldade com a esquerda. É uma maldade com a esquerda. O PT é um partido democrata cristão e olhe lá, olhe lá, é isso que ele é. É centro-direita. O PSDB é idem. Eles são muito parecidos, do seu ponto de vista ideológico. A direita brasileira é uma brincadeira. Você tem uns caras aí que andam dizendo, sou libertário, é isso aí que eles dizem, o que é, enfim, um abuso de linguagem. E que é um pessoal liberal aí, que quer o que eles querem. Eles querem maior acumulação de capital, é isso que eles querem. Mas isso é marginal. A política brasileira é fundamentalmente centrada em partidos que são de centro-direita. Não tem esquerda. Não tem nem centro-esquerda aqui. Então fica tudo uma geleia geral em que todo mundo diz a mesma coisa. Não há distinção. O que distingue os partidos é a maior ou menor sede com o que vão ao pote. É isso que os distingue. Só isso. É o que nós estamos vendo agora. É o que a gente vê. Deixa eu entrar num assunto que é muito claro esse ano. Você falou de eleições. E temos uma Copa do Mundo. E aí talvez se houve ou não algum papel das redes sociais, parece que boa parte dos brasileiros descobriu que uma Copa do Mundo custa caro muito tarde. E que o governo fez um péssimo negócio ao vender para o Brasil, que aquilo seria a grande maravilha, a libertação dos brasileiros em relação aos serviços. A Copa deixaria legado. Eu comento isso porque me lembro lá em 2007, quando eu era contra, fui contra até 2010, quando era possível ser contra. Depois não era mais possível ser contra. A gente não pode ser contra a chover. Exatamente. Vai acontecer. Vai acontecer agora. Tenta fazer o melhor possível sem diminuir a fiscalização. Mas enfim, e as pessoas, você é contra o Brasil, o legado virá. Mas eu não preciso de Copa do Mundo. Era o meu raciocínio na época. Para tratar os brasileiros com dignidade. Para querer esse legado. É. Poxa, pode me dar estradas e aeroportos. Agora o país já está crescendo sem Copa do Mundo. Mas o Brasil descobriu agora que a Copa do Mundo vai ser, sim, talvez uma festa, mas vai ser, sim, um grande problema a ser administrado. Isso teve algum papel? É um acordar democrático do brasileiro? Ou é uma coisa circunstancial? Eu acho que cedo para dizer. Eu quero ver o que vai acontecer quando a Copa vier. Aí a gente vai poder responder pelo menos isso. Nesse momento, não sei. Eu diria que a história de Copa do Mundo tinha um interesse político claro, ali naquele momento de se colocar o Brasil como sede de Copa do Mundo, que está se transformando em um abacaxi tamanho família para sua sucessora. Quer dizer, aquilo que era, vamos aqui fazer um oba-oba, vamos nadar de braçada. E aí é um super problema. Agora, eu não concordo, por exemplo, um pouco com o que você ou pelo menos concorda parcialmente. Eu acho que se, sob o ponto de vista, a Copa vai acontecer, então não faz mais sentido ser contra. Eu não concordo completamente com isso. Por quê? Por que o governo pode usar a Copa do Mundo politicamente e eu não posso? Para ser politicamente, para ser contra. É, exatamente. Porque se é só o governo que pode usar politicamente, eu quero... Eu, quer dizer, eu não... Enfim, eu não sou exatamente. Mas, seja lá quem for, que quiser fazer uma ação política em relação ao governo, usando a Copa do Mundo, por que não pode exatamente? Por que o governo pode e quem esteja reclamando não pode? Claro. Pode. Deve poder dizer, não vai ter Copa, que é só uma palavra de ordem. É claro que vai ter Copa, né? Sim, sim. Agora, eu acho que aquelas manifestações de junho, esse negócio de Copa do Mundo, não sei o que mais, estimularam um certo tipo de manifestação que, para mim, pelo menos, o que saiu daquilo era assim, aquela frase. Vocês não nos representam. Sim. Ou então, quero... como é que é? Hospital nível FIFA. É, padrão FIFA. Padrão FIFA. É. Naquele momento, aquele foi muito forte. Foi muito forte, mas também foi muito disperso, né? Todo tipo de reivindicação, as coisas mais malucas apareceram. Era um monte de cabos doloridos ali, né? É, um monte de coisa assim. E eu não enxergo isso com grande potencial. Naquele momento, eu achava que era um potencial de organização, né? Mas que não se materializou, porque os principais organizadores, que era aquele pessoal, negócio de passe livre, né? Eles se revelaram incapazes de organizar alguém. Eles não assumiram a liderança. Eu perguntei para a gente que era ligado, eles, mas escuta, vocês não vão assumir a liderança aí? Esses caras não vão assumir, ah, não, não, não queremos, né? Não, mas como é que é? É difícil? Digo, não, liderança é um negócio que se cria, pá, assim, em três dias está feito, né? É. Se for atrás, faz, né? Mas eles não tinham nem talento, nem disposição, nem nada. Então, esse tipo de coisa que não teve liderança lá, hoje tem menos ainda, né? Eu não acredito que isso vai dar grande coisa durante a Copa do Mundo. Falando das manifestações e do possível, vou usar de novo essa expressão que está tão cansada, coitada, não culpa dela, do legado das manifestações. Eu me lembro, até porque à época eu estava divulgando um filme que fiz aí sobre o Brasil, e uma discussão real sobre o Brasil, as pessoas perguntavam para mim, eu dizia assim, olha, as pessoas só redescobriram que elas podem ir às ruas reclamar. Mas isso não é novidade nesse país, já se foi às ruas. Aliás, se eu contar o movimento operário de São Paulo ali no começo do centro, no começo do século passado, então, convenhamos que isso já não é novo. Não é novo, não é. Não, estava sendo usual, mas não é novo. Agora, eu preciso saber se essas pessoas vão parar de jogar lixo no chão amanhã, se elas vão parar de andar em fila dupla, porque há um monte de gente indo contra o país diariamente no seu individual. No coletivo, todo mundo é a favor. E você não junta os brasileiros todos, que seja uma causa só, que ninguém vai ser contra, vamos todos a favor da educação agora. E você não junta todos os brasileiros para fazer uma manifestação daquele tamanho. Ali tinha calo dolorido de todo mundo, e não há problema em reivindicar, em reclamar direitos. Mas e a parte sua, da sua parte com relação ao país? Eu, veja, quem forma a sociedade, existe, nessa pergunta existe embutido, a seguinte proposição. A sociedade é formada por quem pertence a ela. O homem forma a sociedade. Eu acho que não. A sociedade forma o homem. Então, como é que se deixa de jogar lixo na rua? Como é que se deixa de parar em fila dupla? Se o fogo guarda lá e lascar-lhe uma multa tamanho família, esse jeito para ir em fila dupla. É o Estado, com as suas regras escritas e com o enforcement, com a aplicação dessas regras, em cima dos cidadãos, que cria os hábitos. E também as regras não escritas, que não tem só as regras escritas, tem também as regras não escritas, que influenciam as pessoas. Não é por decisão moral individual que uma sociedade muda. Uma sociedade muda se as regras e a aplicação dessas regras são tornadas universais e são perseguidas. É assim que muda. Dizer, ah, não, mas que bom seria que não sei o que fosse não sei de que jeito, isso não resolve. Olha, para usar um paralelo, que eu acho que é bem aplicável aí, há 3 mil anos a gente está ouvindo não roubarás. Isso aí resultou em alguma coisa, por acaso? Não, né? Não adianta você ficar doutrinando. Doutrinar não adianta nada. Então isso de dizer, ah, vamos apoiar a educação. Educação para mim, por exemplo, não é causa, é consequência. Então você diz, ah, você não acha que tem que ter mais dinheiro para a educação? Não necessariamente a educação tem que ser melhor, não tem nada de dinheiro. Precisa saber para que serve, por exemplo, para que serve a educação? Se eu fiz essa pergunta para um monte de gente que anda por aí falando sobre educação, você vai ouvir as respostas, as seguintes respostas. A educação serve para formar cidadãos, a educação serve para tornar as pessoas felizes e assim vamos. Você vai ter uma quantidade pequena, uma minoria, eu diria, que dirá, responderá para você, acho que ninguém responde, só eu respondo isso. A educação serve para formar mão de obra. Vão dizer, não, mão de obra é politicamente incorreta, que como, fascista, não sei o quê, mas é para isso que serve a educação. A educação serve para formar pessoas, para cumprir funções na sociedade. É para isso que ela serve. Então, se você não tem demanda por pessoas que cumpram funções na sociedade, não tem educação. Por que a sociedade vai gastar dinheiro com algo que não sabe para que serve? Mas aí, institucionalmente, o país melhorou do ponto de vista de transparência. Essas obras da Copa, se fossem 30 anos atrás, a gente teria o nível de informação que temos hoje? Não. Ou seja, isso é um avanço. Você conhece mais, é claro. Mas isso é um avanço. Isso é um avanço. A sociedade brasileira tem muito mais informação que tinha 10 anos atrás. Não precisa nem chegar a 30. Porque, normalmente, quando se olha para a realidade do país, as pessoas ficam um pouco para baixo, porque vem um problema. Mas eu tenho que levar em conta que houve avanços. Ah, houve. Inclusive, você só sabe que tem problemas porque há mais informação. Porque sem informação, você não sabe que nem problema existe. A última pergunta, eu sei que é um clássico, mas... Até um lugar comum, mas eu preciso fazê-la. Você é otimista ou pessimista hoje em relação ao país? Pessimista. Sou pessimista. Eu acho que o Brasil... Pessimista não por causa de... Porque eu não enxergo progressos na gestão do Estado, na quantidade de informação que circula, na promulgação de novas legislações, na adoção de novos mecanismos administrativos para melhorar a eficiência do Estado. Não. Tudo isso acontece. Eu sou pessimista porque eu não enxergo nenhuma... Não vejo caminho que esteja sendo perseguido no sentido de desenvolvimento econômico do país. Porque, para mim, tudo parte da economia. Na miséria, você não tem integridade, não tem nada. Você precisa ter criação de riqueza para poder distribuí-la. Você precisa ter criação de riqueza para que as pessoas vivem o melhor. E não consigo enxergar no Brasil uma coisa nessa direção. A economia brasileira é baseada na exportação de sol e Big Bang. Ou seja, por que eu digo isso? Porque você exporta vaca, soja e produtos minerais. A economia brasileira é baseada nisso, na sua face exportadora. Não há criação de novas ideias. Não há inovação no Brasil. Isso não existe aqui. Inovação, que você ouve por aí, é coisa de marketing. Inovar, ter uma ideia que critica aquilo que está sendo feito. Eu inventei um jeito mais interessante, mais barato, mais eficiente de fazer alguma coisa. Isso não acontece aqui no Brasil. Não existe. Dizem muito que o brasileiro é um país criativo. De onde é que tiram isso? Só porque você tem o Gilberto Gil compondo música e o Chico Buarque? Criatividade é muito mais que isso. Claudio, obrigado. 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 Obrigado.